Olá, você está no sua pesquisa científica e hoje nós vamos conversar sobre as estratégias para você não cometer plágio acadêmico nos seus trabalhos. Aqui especificamente eu converso com você sobre os caminhos para que você tenha um trabalho científico feito, pronto, de forma simples, prática e rápida. Então, você que quer ter esse trabalhinho lindo pronto, não quer que ele tenha plágio, porque você quer que ele seja algo efetivo na sua vida. Você quer graduar, você quer ter seu título de mestrado, doutorado, especialista. Então, isso aqui faz parte, gente, faz parte do elemento para que você tenha o seu trabalho finalizado. Olha, a gente já conversou aqui sobre plágio, auto-plágio e sobre a definição de cada um desses termos. Eu sei que algumas vezes, quando eu falo para você, você deve pensar, nossa, Natália, você é mais plágio, eu sei o que é plágio, é só copiar e colar. Não, não é simplesmente assim. Tem tipos de plágio, trocando palavra é plágio, costurando, fazendo mix é plágio e a gente tem uma aula só sobre isso. Então, eu aconselho que você dê uma olhadinha nessa aula, manda para a galera, gente, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, porque tem muita gente que faz isso e nem sabe. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando uma pessoa, contribuirá com essa pessoa com toda certeza, porque nós temos sanções legais para quem comete plágio, a pessoa pode perder a graduação dela, o título dela. É claro que tem amplitudes e amplitudes de plágio, por isso eu aconselho que você dê uma olhadinha lá. Aqui a gente vai falar sobre as estratégias para você não cometer esse deslize, não cometer esse, digamos assim, essa obra de desarte, que é você sair pegando pedacinhos de textos de outra pessoa, colando, montando aí um Frankenstein, que seria o seu trabalho, tentando inserir as coisas, colocando citação, achando que não está plagiando, não é simplesmente você colocar ali de onde você tirou aquele artigo científico, longe disso, beleza? A gente precisa também parafrasear, explicar o que foi encontrado ali, não é simplesmente você copiar, cortar, colar dentro de um outro arquivo, longe disso. Gente, primeira coisa que eu sugiro para você, saiba que temos programas ao nosso favor. Como assim, Natácia? Sim, a gente tem programa que consegue identificar a presença de plágio nos nossos trabalhos. É muito simples, você vai pegar o seu arquivo, vai colocar dentro desses programas, eles vão analisar, e por similaridade buscarão trabalhos dos quais potencialmente aquele fragmento pode ter sido retirado. O que acontece, gente? Muitas vezes você comete o plágio sem saber que você comete o plágio, sem perceber, não foi um plágio deliberado, às vezes escorregou, passou, entendeu? Você esqueceu de colocar uma citação. Isso é comum, tá? Eu já encontrei alunos que fizeram isso, já participei de banca aqui, eu encontrei esse problema, e eu percebi que foi simplesmente um deslize do aluno, sabe? Não foi uma coisa intencional. Então, se você pega o seu trabalho e antes de levar esse trabalho para uma banca, antes de você submeter ele para a defesa, você passa um programa como esse aqui, o CopSpider, é o que eu vou explicar agora para você, mas a gente tem várias outras formas, você já tira essa dor de cabeça, ó, eu já tive pessoas que eu barrei a defesa, por quê? Porque tinham problemas de plágio. Se tivessem passado o programa antes, provavelmente não haveria este problema. Então, meus estudantes, os meus alunos do curso, meu plano C, eu sempre oriento a eles que eles passem os programas, tá? de detecção de plágio. Mas o que que acontece? Nós escrevemos em português. Há algumas exceções, tem gente que defende com um artigo, ou tem gente que faz o trabalho em inglês, vai depender muito da instituição que você está. A gente faz em português. O que muitas pessoas fazem é traduzir os trabalhos em inglês e acabam colocando aquela tradução no seu próprio trabalho. Algumas vezes com um plágio deliberado, algumas vezes sem saber que você está cometendo um plágio. Gente, quando você traduz o trabalho de uma língua para a sua língua, não é porque ela mudou a língua e não é a mesma coisa que não é plágio. Plágio é a cópia da ideia da estrutura, tá? Sem a devida citação. Então, caso você tenha bebido de muitas fontes em outra língua, eu sugiro que você vá no Google Tradutor, traduz mesmo daquela forma bem tosca lá, para o inglês ou para o espanhol, se você tiver pegado também trabalhos na língua espanhola, e aí passa, tá? Ah, mas a gramática não está correta. Não, não. É só para ver se o programa consegue detectar a presença desse fragmento traduzido, né, em um trabalho. Então, essa é uma dica que eu dou para você, tá bom? Para ter seu trabalho pronto, você tem que ter confiabilidade, você tem que ter ele certinho, conciso, redondo. Você não está fazendo ele para você ter aí o seu título? A gente não quer perder isso. Gente, eu sei que é difícil, eu sei que é corrido, eu sei que algumas vezes a gente não tem tempo para fazer as coisas. Então, quanto mais coisa você fizer para facilitar a sua vida, melhor, tá? Às vezes, uma coisa que você decide não fazer agora vai ser um problema lá na frente. Eu estou aqui para conversar com você justamente para que você, pelo menos no seu âmbito acadêmico, no desenvolvimento do seu trabalho, não tenha esse tipo de problema, porque eu já tive, tá? E não teve ninguém que me falou, nossa, Natácia, isso aqui é problemático, você tem que olhar, essa forma que você colocou aqui é uma estrutura em formato de plágio, sabia? Então, assim, eu não estou aqui para ficar falando para vocês que as coisas são fáceis e para ficar passando a mão na cabeça, porque não é, eu sei que não é. Mas eu confio em você e eu sei que você é plenamente capaz, tendo o apoio certinho de fazer um trabalho bem redondo, e mais do que isso, um trabalho consistente do ponto de vista científico e ético. Então, vamos lá. O primeiro programa que eu sugiro que você utilize para detectar plágio é o CopSpider. O CopSpider, ele é um programa gratuito, eu vou deixar o link para você dele aqui. Tem uma parte dele que é paga, tá? Mas a parte gratuita faz bem o trabalho dela. E você baixa o arquivo para o seu computador, super tranquilo, faz um login, vai ter um, como se fosse um maisinho assim no programa, você importa o arquivo para dentro, dá o play, e aí ele vai começar a buscar similaridade nos trabalhos e ele entrega os trechos coloridos e a porcentagem que aqueles potenciais trechos coloridos correspondem a outros trabalhos. E ele também dá um valor, tá? Um valor determinado de que tem suspeita de plágio quando ele encontra muitas similaridades em outros trabalhos. Outro programa bem legal de você olhar é um que chama Copicola. Esse Copicola, ele é online, então você simplesmente vai digitar na internet Copicola, vai anexar lá o seu arquivo e ele vai procurar para você se tem a presença ou não. Um programa super legal, gente, mas é maravilhoso, é um que chama Dupe Checker. Esse aqui também ele encontra um plágio, tá? Ele consegue fazer a análise do texto, mas ele não faz só a análise do texto para identificar se tem plágio ou não, tem várias outras ferramentas dentro dele. Só que, infelizmente, ele é pago. Porém, se você usar mil palavras, você consegue fazer a análise gratuita com ele. Então, o que eu faço quando eu quero analisar? Porque, veja bem, algumas vezes a gente analisa pelo Copspider e ele não pega. Então, também não caia no engano de achar que se você analisar com um único programa de plágio, nossa, eu já fiz aqui tudo certo que precisava. Eu disse para você que eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça e para dizer que é fácil, mas para falar que é possível e te falar o que tem que ser feito. Então, você não vai passar só em um programa, tá? Tanto assim que, quando eu faço as minhas revisões, várias vezes eu passo a revisão de aluno, nos programas não pega e eu pego o plágio. E depois eu vou explicar daqui a pouquinho para você como que eu faço isso. Mas, enfim, se você tem um programa tão legal quanto esse, que é o Duple Checker, o Grammarly também é uma ferramenta que faz isso muito legal, você coloca ali o que dá para você fazer, que são as mil palavras. Copiou mil palavras, buscou, não tem? Copia mais mil palavras e vai fazendo assim. É a vida, caso você não queira pagar por ele, eu não pago por eles, eu faço uso das formas gratuitas, fazendo esse malabarismo que eu falei para vocês, mas que vale muito a pena. Tem só esses programas que eu indiquei para vocês? Gente, não tem. Tem vários outros. Aqui eu coloquei uma lista de programas para vocês. Olha só, uns sete programas, sem ser aqueles que eu disse para vocês, mas tem uma limitação muito grande de palavra. Por exemplo, o programa Exchecker, gente, ele é fantástico. Só que, infelizmente, ele tem 150 palavras de limitação. Então, pensa comigo, se aquele outro era mil e é chato você ficar copiando mil palavras, imagina 150 palavras. Então, esses outros aqui eu deixei só para que vocês saibam que eles existem, mas assim, que tem essa questão de ser pago. Se você quiser pagar, ótimo, dá uma olhada, confere no site. Eu vou deixar também na descrição da nossa conversa aqui, esses sites que a gente tem. Esse site aqui é o Turnitin, nunca sei falar o nome dele direito, gente. Ele é pago, completamente pago. Mas algumas universidades, se eu não me engano, a USP utiliza esse site aqui. Gente, tem umas faculdades que eu acho muito massa. O que eles fazem? Eles pedem com muita antecedência as teses, tá? Eu não sei como é que está hoje na USP, Mas o meu programa, na minha época, quando eu fiz o doutorado, a gente precisava entregar a nossa tese três meses antes da defesa. Tem hora que eu recebo trabalho faltando uma semana para a defesa, lá era três meses. Por quê? Você deposita na biblioteca, depositava, né? Não sei como é que está funcionando hoje. E a biblioteca, ela passa um programa para identificar se tem plágio ou não. Então, isso já ajuda demais, sabe? Quando as instituições, elas já têm, digamos assim, esse modus operantes, né? Você tem, então, a possibilidade de a instituição olhar isso em um programa pago, é muito legal, porque esses programas pagos, eles vão te dar uma profundidade maior na análise. Então, isso já me deixou muito tranquila quando eu fiz a minha, defendi minha tese. Eu sabia que teria essa possibilidade, né? De passar o meu arquivo ali, e aí, se tiver algum problema, geralmente eles barram. Ah, é sempre que pega? Não, não é sempre. Mas é uma coisa a mais ali que ajuda bastante. No exterior, isso é muito comum. No exterior, galera, o pessoal, assim, nos Estados Unidos, é lei. Você tem que passar, ler assim, né? Não literal, viu gente? Tem que tomar cuidado, mas enfim, o que eu falo. Mas vocês entenderam, né? Tipo assim, eles passam lá os programas, eles verifiquem, verificam tudo certinho, e conseguem identificar se tem ou se não tem. Você deve estar pensando, Natácia, você está doida. Eu não tenho tempo nem para escrever aqui de lá para ver plágio. Você vai ter tempo para ficar depois na justiça, vendo se o seu trabalho funcionou ou não? Você vai querer, de repente, estar passando ali pela sua defesa, que é um momento memorável, e tornar um momento memorável para uma coisa que não é boa? Gente, olha só, eu sempre falo que a defesa, a nossa defesa, é aquele momento que a gente tem ali de coroação de todo o nosso esforço, de tudo que a gente fez, de todas as nossas lutas. Eu sei que não é fácil. Gente, tem uma galera que trabalha fora, que tem que fazer especialização, que tem filho, que tem que ter aquele malabarismo com a família. E aí, chegando a defesa, gente, a defesa é aquele momento que você tem aquele ali, você fala, consegui, deu tudo certo. O que a gente não quer é que essas coisinhas, sabe, que não precisa, gente, isso não precisa, aconteça lá. Então, se você pode evitar isso, olha, a questão de meia hora que você tira, e eu estou falando meia hora chutando alto, tá? Porque em questão de dois minutos, se você pegar o PGD Spyder, você vai encontrar. Estou falando meia hora para você testar em mais programas e conseguir identificar se tem alguma coisa. Você tem confiança de que esse não vai ser um problema para você. Que a sua defesa vai ser um momento agradável, que você vai ter boas memórias daquele contexto. É muito triste quando a gente passa por uma situação, e eu já passei, que você não tem uma boa memória daquele momento, que seria um momento de coroação para você. Eu passei essa minha monografia. Não com plágio, mas com outras questões, né, de estrutura de trabalho, que não foi legal, entendeu? E eu não tenho uma boa memória. Foi por isso que eu me dediquei muito a aprender como que eu vou aplicar de forma correta a escrita científica, a metodologia científica, para ter um trabalho de qualidade, para ter um trabalho de sucesso. Então, às vezes é um tempo que você pensa assim, não, isso aqui eu não vou fazer isso, não. Lá na frente, o gosto é amargo, gente. Vai por mim. Então, não custa nada. A gente não tem que desenvolver esses trabalhos, esses trabalhos, não, esses softwares aqui. Pensa, quem desenvolveu demorou muito mais tempo. A única coisa que você tem que fazer é colocar seu trabalho lá. Então, pode mexer a cadeira, mexer o doce, colocar o trabalho, porque eu tenho certeza que vai dar bom. Não estou aqui para falar que é fácil, mas que é possível. Então, bora, vamos lá, vamos continuar. Eu tenho certeza que se alguns estudantes que eu tenho, que eu tenho não, que participei de banco, tivessem feito isso, não teriam passado por constrangimentos, tá? Eu, quando detecto, eu não deixo chegar na banca para defender, não. Eu aviso antes, mas não é todo professor que faz isso. Certo, mas então a gente já entendeu que não é uma prática ética, que não é correto, que plágio é uma cópia, que, tipo assim, vai além de ser a cópia integral, mas que são partes que você copia, ou mix. Já falei para você assistir a aula que a gente tem aqui explicando sobre isso. E eu te mostrei quais são os programas que você pode detectar. Mas, gente, não é só de programa que vive a detecção de plágio, tá? Então, agora eu vou conversar com você sobre algumas dicas, além das questões dos programas, para que você não cometa isso, tá? Que seja tudo tranquilo aí dentro da sua produção, do seu trabalho científico. A primeira delas é você saber o conceito de plágio. E você deve estar aí pensando, tá doida? Como assim? É pelo que eu te falei. Porque algumas vezes você comete o plágio, mas nem sabe que está cometendo plágio. Gente, essa é a forma mais comum de todas. A pessoa vai, comete o plágio, e não sabe que está cometendo. Quer um exemplo de que a pessoa acha que não é plágio, mas é? Quando você vai lá, pega um trecho, um trabalho, tá? Um trechinho, e aí você cita o trabalho. Então, você vai lá, escreve, bonitinho, tananã, 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 aí você copiou essa parte aqui, tá? Copiou. Foi lá e tirou do trabalho, igualzinho, mas aí você vem cá e cita. Vou colocar meu nome. Não estou com uma imaginação boa, não, gente. Mas vamos lá. Lima et al, vou colocar aqui, 2007, vai. Lima et al 2007. Aí, a pessoa vai lá na sua defesa e fala assim, olha, fulano, você cometeu plágio. Não. Sim, você cometeu. Essa estrutura aqui, está igualzinho no trabalho de Lima et al 2007. Aí você vai falar, não, professor, mas como assim? Olha só. Ou para o membro da sua banca. Eu coloquei a citação, está aqui de onde eu tirei. Então, a pessoa acha que isso aqui não é plágio, mas isso é plágio, porque você copiou a estrutura idêntica, mesmo que você tenha colocado a citação na frente. Copiar a estrutura idêntica, gente, também é plágio. E muita gente comete o plágio achando que não está cometendo plágio, fazendo dessa forma. Eu, quando estava na graduação, achava que isso aqui era o suficiente. Eu achava que se eu copiasse um trecho ali, não era plágio, desde que eu colocasse ali de onde eu tirei isso. Mas não, a gente tem que parafrasear, a gente tem que contar o que a gente encontrou nesse trabalho com as nossas palavras e citá-lo, tá? Caso você queira citar integralmente, o que você tem que fazer? Colocar uma coisa, eu vou até colocar de outra cor aqui para destacar, tá? Você tem que colocar uma coisa que se chama aspas. Então, quando você coloca as aspas, você está dizendo que você tirou esse trecho e que esse trecho está presente no trabalho de fulaninho. Aí você cita e aí depende muito também da norma que você está utilizando. Então, de repente, você está numa norma que a gente coloca página tal, fulaninho, livro tal, vai depender ou o número de linhas, né? Então, se você pegou uma quantidade X de linhas do trabalho, você pode colocar dentro do seu texto corrido. Se foi um bloco maior, você tem que colocar fora do seu texto corrido, colocar lá o trecho que você colocou, algumas normas até pedem para ser itálico, fecha e coloca aqui embaixo a citação com a paginação e o nome do autor. Então, isso vai depender muito da norma, mas o fato é, entenda o conceito de plágio, para que você não cometa sem saber. Às vezes, gente, outra forma de cometer o plágio também, você foi lá, copiou essa frase aqui, vamos deixar essa colorida aqui a frase, tá? Aí, o que acontece? Lá, tinha uma, nesse trecho que você copiou, tinha uma palavra aqui que era a palavra bonito. Vamos ver se dá certo de eu escrever aqui com o mouse. Olha que lindo, bonito. Como diria um bom goiano. Só que aí, o que você faz? Você pega e fala, ah, não posso, vou copiar, vou plagiar, não posso, né? Então, o que você faz? Você pega e escreve lá no lugar de bonito, você tira bonito e escreve lindo. Pronto. Você acha que isso aqui não é plagiar, entendeu? Você acha que você está fazendo um sucesso, mas eu estou aqui para te contar que você não está. Quando você substitui por um sinônimo, você também está plagiar, porque você está aqui copiando a ideia da pessoa, a estrutura de pensamento da pessoa. Essa organização que ela criou é dela, não é sua. Então, a cópia da estrutura, a cópia da organização também é considerada plágio. Tome cuidado com isso. Então, primeira estratégia, na verdade, segunda, né? Porque, na verdade, essa é a primeira. A primeira estratégia é você saber qual o conceito de plágio para você descobrir se você está ou não cometendo plágio. Beleza? Segunda dica para você evitar cometer plágio aí no seu trabalho. Entenda a sua pesquisa, tá? Saiba o que você está pesquisando, saiba qual é o seu trabalho, saiba o que você está fazendo para que você não fique desesperado no final, né? Da prorrogação do segundo tempo. Por que que acontece? Quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente tende a copiar. E não é por maldade, é porque você não está entendendo o que está acontecendo. Então, você se sente inseguro e é mais fácil você pegar trechos de outros trabalhos e colocar esses trechos porque eles falam tão bonitinho, né? Fica tão organizado, é fluido. Então, assim, vai ficar mais tranquilo. Eu vou acertar desse jeito? Não, não vai. Pensa com cuidado, pensa com carinho, pergunta, tá? Você escolheu aprender tem que ser libertador. Então, tá com dúvida? Vai lá, pergunta, questiona, olha, não entendi. Porque quanto menos você entende a sua pesquisa, maior a chance de você cometer um plágio, maior a chance de você pegar um trabalho que já foi desenvolvido no seu, na sua instituição ou no grupo que você está, do seu orientador, pegar de inspiração e quando você menos espera, esse trabalho está completamente igual ao seu. O que não queremos, né? Então, tome esse cuidado. A próxima dica que eu tenho para você evitar o plágio, acho que talvez dica eu deveria colocar de estratégia, mas vamos lá. Gente, todas as fontes precisam ser citadas. todas as fontes precisam ser citadas. Vou ser repetitiva? Vou ser repetitiva porque é necessário e eu quero muito que você tenha um trabalho de sucesso, uma defesa de sucesso, tá? Então, assim, todas as fontes têm que ser citadas. Pronto, simples assim, tá? Tudo aquilo que você utilizar para embasar a sua pesquisa. Conversou com a pessoa o dado é não publicado? Coloca lá, conversei com a pessoa tal, dado não publicado. e tomar muito cuidado para não esquecer a citação. Então, leia o seu trabalho quando ele estiver pronto. Peça para um amigo ler. Quando eu fiz a minha tese, eu tenho muita dificuldade, gente, com escrita, tá? Parece que não, né? Mas eu falo assim, com escrita, assim, meu pensamento é muito rápido, muito truncado. Então, algumas vezes eu vou escrever e eu como palavra. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, isto é para você. Pode ser que seja escrito isso, você, entendeu? Eu como para. Eu troco D com T. Deu até bug aqui. D com T. Então, se eu precisei pedir para uma amiga e para minha mãe ler esse trabalho, ler minha dissertação, minha tese. Elas leram, corrigiram, meu esposo leu, corrigiu, entendeu? Então, peça ajuda, peça para alguém ler, porque aí, de repente, a pessoa vai falar, mas esse trecho aqui é enorme, não tem citação, não? Aí você, nossa, eu esqueci de citar, entendeu? Então, peça para revisar e sempre cite todas essas fontes, beleza? Seja metódico com isso. Essa é a próxima dica. O que acontece? Se você deixar para fazer de última hora, gente, há uma grande chance de você esquecer de citar, há uma grande chance de você plagiar sem querer, querendo, escorregar, entendeu? Tem uma grande chance de você fazer coisa errada. Então, referencie o seu negócio, entendeu? Não queremos que o nosso trabalho dê merdinha, não queremos isso. Então, seja metódico. Como que eu falo para os estudantes para que eles façam e não cometam plágio? Abra um documento de Word, lê o artigo, achou legal aquilo? Pega ali, escreve com as suas palavras e cita. Não simplesmente vai escrevendo ou colocando trechos, escreve com as suas palavras, cita. Eu até faço isso em Excel, para eu ter um banco de dados, a gente pode conversar sobre isso em um outro momento, que é uma forma que me ajuda bastante a fazer os meus trabalhos, mas já coloca a citação e já coloca a referência embaixo. Você vai ver quanto tempo você vai ter ganhado quando você faz isso, tá? Inclusive, não só colocando ali a citação no corpo do texto, mas já colocando a referência embaixo, tá bom? Outra coisa interessantíssima para você e essas dicas aqui são dicas de Harvard, sobre como você pode evitar o seu... Seu não, porque não queremos nem seu, nem esse pronome vai estar perto dessa palavra que está banida deste canal, banida da sua vida, plágio, né? Como que a gente pode evitar aí o plágio? Cara, quando você está escrevendo o seu trabalho, pensa que você é participante deste trabalho, entendeu? Você está participando dele. quando você sai pegando um monte de trechos de outros trabalhos e coloca ali e não cita direito, é como se você estivesse olhando de fora, hum, fulaninho está conversando isso, aquele outro está conversando isso, espera aí, deixa eu ir colocando o que vocês estão falando aqui. Não, você não é um jornalista que está anotando a fala de um e a fala do outro, você participa disso daí, é o seu trabalho. Então, o objetivo aqui não é que você saia catando um monte de citações e fazendo um bolo, não, mas que você participe ativamente deste processo, tá? É seu trabalho. Inclusive, é por isso que a gente sempre vai falar, ninguém sabe mais do seu trabalho que você, a gente fica super inseguro, mas é claro que sabe. Não, você leu aquilo, você foi atrás, então, tem que ter um planejamento, mas sinta que o trabalho é seu, sabe? É o meu trabalho, então, coloque o seu tom ali dentro, coloque a sua voz, dance ali com aquelas ideias que vai dar bom, eu tenho certeza. Outra coisa importante para que toda essa orquestra aqui de estratégias funcione, você precisa gerenciar o seu tempo, meu caro, minha cara, como assim, Natássia? gente, se você deixar para fazer a sua monografia em um dia, deu até uma pausa dramática aqui na minha cabeça, põe aqui para mim, você acha que vai dar bom? Você acha que vai funcionar? Gente, é muito sofrimento, para quê? Eu acho muito engraçado quando eu olho na internet e vejo aquelas pessoas assim, faça seu TCC em um dia, eu não sei que tipo de TCC que é esse, gente, eu sinceramente, eu não sei, porque é complicado, entendeu? Faça o seu TCC em uma semana. Talvez com a sensiometria, se você não dormir de manhã, nem de tarde, tiver um número bem pequeno de artigos para fazer, talvez você consiga, porque assim, não é uma coisa que é assim, é como eu disse, eu não estou aqui para falar que é fácil, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça, eu não estou aqui para vender ilusão para você. Eu podia muito bem falar, não, vá à noite aí que uma semana você fecha, eu não vou vender a ilusão para você, eu vou mostrar para você a realidade, a realidade que você merece ter um trabalho de qualidade, você merece ter uma defesa memorável, você merece ser um profissional sensacional e brilhante, então para isso a gente tem que ter uma construção, e isso começa com o gerenciamento do seu tempo, do seu tempo maroto. Olha, se você deixa para a última hora, a tendência de você plagiar é muito grande, por quê? Como que você vai contar, relatar alguma coisa se você não tem tempo de ler? Você tem que ler para você processar e colocar aquilo no papel, então o que a gente faz? Copia ali aquela frase, coloca, coloca a citação, vai mudando, porque tem que andar logo, tem que entregar, olha o tempo, então não deixe para fazer isso de última hora, principalmente se você está trabalhando com algum projeto que exige parte prática, enfim, não sei, não deixa para escrever a sua revisão de seu marco teórico, a sua revisão de literatura em cima da hora, ou seu referencial teórico, a gente pode conversar sobre essas diferenças, se vocês quiserem que eu fale aqui depois sobre revisão de literatura, como fazer isso, coloca aqui para mim nos comentários, inclusive comente alguma coisa, bota um emoji aqui para mim, isso é muito importante para que a gente consiga distribuir o nosso conteúdo e o YouTube entenda que é um conteúdo relevante para outras pessoas, tá bom? Agradeço muito se você puder fazer isso. Então assim, quando a gente não gerencia o nosso tempo, fica complicado, há uma grande chance de você fazer o plágio por causa dessa falta de tempo, precisa de tempo de processamento, o tempo de sedimentação, o tempo de conexão de ideias, entende? Por isso que é importante que você já comece a fazer, não espere ter o seu resultado para você começar a escrever o seu trabalho, a gente tem muito disso, não quando eu terminar eu comece a escrever, não, a escrita não é uma coisa separada. Agora, se você não souber o que é o seu trabalho, não souber o seu objetivo, não souber a sua pergunta de pesquisa, aí também não, né gente? Mas se tiver com tudo isso delimitado, começa e começa agora. gente, eu não estou com o meu celular aqui, mas pega esse negócio e põe na gaveta que a gente é viciado nesse trem. O nosso cérebro está o tempo inteiro querendo, querendo um vídeo novo do YouTube, querendo olhar um rios no Instagram, querendo consumir uma coisa que é mais gostosinha, que é uma musiquinha, do que estar realmente focado em coisas que mudam a nossa, a nossa, a nossa vida, né? Então, quando você está parado aqui assistindo uma aula dessa, cara, você está contribuindo para a sua formação, massa, entendeu? Só que a gente geralmente perde muito tempo conversando no WhatsApp, respondendo as coisas. Se eu não me vigio, eu faço isso o tempo inteiro. É uma vigia constante para que o meu tempo não seja desperdiçado, né? Quantas vezes a gente lembra do tempo que a gente perdeu? Você não consegue nem computar, mas você lembra quando você foi focado, você lembra quando você foi assertivo. E você lembra como aquilo prejudicou você quando você não foi assertivo. Então, tenta focar. Ah, cara, eu não estou conseguindo focar, não está dando certo, mas está assim, pega o seu celular, aliás, celular não, pega aí um timer na internet, põe 10 minutos, põe e fala, eu vou trabalhar 10 minutos sem escutar música, sem ficar escutando vídeo no YouTube paralelo, vou pegar e vou focar 10 minutos para fazer isso daqui. É isso que eu vou fazer. E faz, entendeu? Bom, consegui ficar 10 minutos focado aqui no que eu tinha para fazer. ótimo, sobe para 15 minutos. Fiz 15 minutos, consegui focado, vai para 20, chega em meia hora, dá um intervalo de 10 minutos, vai fazendo isso, você vai ver que vai funcionar. É melhor você trabalhar, como diria meu marido, 50 minutos focado no dia do que você ficar um dia inteiro tentando trabalhar e pensando, eu deveria estar trabalhando, eu deveria estar fazendo, eu não estou rendendo, eu não estou conseguindo. E o dia passou. Então, coloque isso, faça esse compromisso com você que vai dar bom. Agora, vamos aqui elencar para você as razões mais comuns que eu encontrei para o plágio acontecer e como a gente vai evitar. Porque olha só, preste atenção na estrutura que a gente construiu aqui de pensamento. Eu defini o plágio com você, falei para você as ferramentas que podem ser a seu favor, falei que a gente não necessariamente conhece só com essas ferramentas que você consegue identificar o plágio. A gente conversou sobre estratégias para você não cometer esse plágio e agora a gente vai pegar essas razões que levam a você cometer o plágio e como você pode evitar. Primeira coisa, você ficar sem tempo para verificar a sua pesquisa antes de enviar o produto final. Então, eu tenho que defender e não deu tempo de eu ler minha monografia, minha tese, minha dissertação, minha especialização, não deu tempo de eu ler. Cara, a gente precisa usar as estratégias de gerenciamento de tempo, como eu falei para você. Escolha a sua, pomodoro, faça a questão do marco de tempo, vou ficar 15 minutos focado, vou ficar 20 minutos focado. Marque o tempo. Isso é uma forma de você evitar que você fique sem tempo para checar a sua pesquisa. E também, mande essa pesquisa, mande o seu trabalho para um amigo, uma amiga, eu tenho certeza que você tem alguém aí que você conhece que pode ler para você. Fulaninho não é da minha área. Gente, minha mãe também não, não era. Tá? E ela leu minha tese. Minha amiga, Pauli, também não era. E ela leu. Meu marido também não. Então, assim, tem alguém, eu tenho certeza que você vai encontrar alguém para te ajudar. Outra coisa que acontece para você cometer o danado plágio, você vai anotar as coisas, nossa, achei isso aqui legal, pá, 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 anotou. Só que aí, você anotou aquilo de forma incompleta, você nem sabe da onde você tirou aquilo, você nem sabe. Então, há uma chance muito grande de você cometer o plágio. Por isso que a gente tem que fazer as coisas de forma organizada. Então, pega aí um documento de Word, já coloca a citação, coloque embaixo as referências. Se você quiser fazer isso dentro do Excel, também tem outras ferramentas que a gente tem online para organização de texto. Busque aquela que vai ser mais adequada para você. Bom, outra coisa, meu povo, conversamos já sobre isso, tá? Isso aqui é um resumo do que a gente falou. Quando a gente resolve que vai deixar para fazer o referencial teórico de última hora, não, a gente nunca resolve que é de última hora, né? A gente sempre acha que vai dar tempo. Mas quando a gente resolve que esse referencial teórico eu deixo para depois, essa é a parte mais fácil, não caia nisso. Não caia nisso, você vai tentar se convencer, você vai procrastinar e vai falar que você consegue fazer isso rapidão. Gente, de repente a gente está cansado, de repente acontece alguma coisa, a gente não pode contar, desculpa a palavra, com o ovo no cu da galinha, não pode. Então você precisa ter estratégias para você gerenciar o seu tempo e escrever. Eu sempre falo, comece a escrever hoje. Se você já definiu o seu tema, se esse tema não vai mudar, comece a escrever hoje o seu referencial teórico, tá? Outra coisa, quando você interpreta de maneira equivocada a sua questão de pesquisa, você acha que você vai pesquisar numa coisa, mas na verdade o seu trabalho é sobre outra coisa e você começa a pegar informações que não são absolutamente importantes para você responder essas perguntas no seu trabalho, depois o tempo passa, muda-se as coisas, você não tem tempo, você não consegue alterar isso, então sempre busque o auxílio do seu supervisor. Eu sei que tem muita gente que não orienta de forma adequada e a gente pode conversar sobre isso também, me deixa saber aqui se é um assunto que te interessa, sobre como a gente pode resolver isso aqui ou pelo menos lidar com essa situação, mas vamos partir do pressuposto aqui que a gente tem um orientador, um orientador que de fato orienta. Erro muito comum também é quando você tem a paráfrase insuficiente, tá? essa paráfrase então é aquela forma de você fazer a leitura e contar com as suas palavras aquilo que você encontrou em um outro documento e fazer a citação adequada. Quando a gente não faz essa paráfrase de forma correta ou suficiente, a gente tem o plágio. Então qual que é uma forma da gente evitar este problema? Passar os programinhas que eu falei para você, tá bom? Ter certeza, os programas que eu passei são os programas de detecção de plágio. Então você vai passar os programas de detecção de plágio, confirmar as informações das fontes que você utilizou. Só que nem sempre os programas de detecção de plágio eles conseguem detectar o plágio dentro do nosso documento, principalmente os gratuitos. Então você tem que ficar muito ligada e ligado nisso. como é que eu detecto alguns plágios sem utilizar o programa? Exemplo, esses dias eu estava revisando um artigo e encontrei plágio nele, um artigo de uma revista muito, muito boa. Gente, eu trabalho muito com ciência e geometria, muito com síndice teórica, então o que acontece? Eu tenho muito, muito arquivo aqui na minha cabeça, porque como eu trabalho muito com isso, e a ciência e geometria se você não sabe o que é, dá uma olhada no nosso canal aqui, a gente tem vídeos explicando o que é a ciência e geometria, mas em linhas gerais é quando você faz a métrica de um campo científico, então como eu pego muito artigo, leio muito artigo, eu já olho na escrita e falo, isso aqui foi tirado daquele artigo, nossa Natália, você tem memória fotográfica, não, não é, é porque como eu trabalho há muito tempo com isso, eu já consigo identificar de onde aquele artigo, aquela estrutura foi tirada, porque geralmente a gente tende inclusive a tirar dos artigos que são mais relevantes, mais citados, então quando eu identifico um, por exemplo, eu identifiquei um trecho lá que eu falei, isso aqui eu acho que eu estou desconfiada, que é de um artigo que eu já li, bato no Google, aí ele me mostra, e aí como que eu vou fazendo então, identifiquei, caramba, tem, então se tem um, pode ter mais de um, pego outro trecho, coloco no Google e batata, sempre acha quando eu desconfio, então também uma alternativa é você pegar trechos que você desconfia, que tem, e coloca no Google, e aí o Google vai tentar encontrar a similaridade, a partir disso você consegue também fazer a detecção do plágio. Por fim, quando a gente não utiliza referências ou quando a gente coloca as citações incorretas, também é uma fonte de plágio e a maneira de você evitar isso é sabendo quais são as normas de referenciar, né, então quando eu quero colocar, por exemplo, um trecho que está num artigo eu posso colocar, desde que eu saiba como referenciar isso, eu vou colocar entre aspas, eu vou colocar a paginação que eu retirei, o autor que eu tirei, e eu vou olhar qual é a norma que o trabalho que eu estou fazendo está vinculado na instituição de ensino que eu estudo, a partir disso eu vou colocar, então saber normas é muito importante para que você evite cometer plágios. E para você que está pensando Natácia está louco, isso daqui não acontece, não tem problema nenhum, eu quero trazer para vocês aqui um caso que aconteceu na USP em 2017 em que uma estudante de mestrado ela perdeu o título dela, tá, ela perdeu o título, e por que que ela perdeu o título, um estudante na verdade? Porque foi o seguinte, ele chegou no laboratório e o professor falou para ele, olha, tem esses dados aí você pode incluir esses dados na sua dissertação, tá, ele tá bom, isso acontece muito, gente, às vezes a gente chega num espaço, né, o professor fala, ah, fulano desenvolveu essa pesquisa aí e defendeu e deixou as coisas todas aí, você quer dar continuidade? E você inocente fala, sim, eu quero o professor dar continuidade, eu quero o professor, e você dá continuidade, e não tem problema você dar continuidade a uma pesquisa, só que essa pessoa especificamente, ela não citou que os dados que ela tava trabalhando no mestrado dela eram de outra pessoa, ela perdeu o título dela de mestre, e ela falou, gente, eu não sabia que eu tava cometendo plágio, ninguém me falou nada, por quê? Porque ele pegou um dado que tava no laboratório, gente, isso pode acontecer com qualquer um, isso, quando eu li isso aqui na época, faz muito tempo, em 2017, eu pensei, nossa, podia ter acontecido comigo, quantas vezes podia ter acontecido comigo, sabe? Porque aí o autor, né, da dissertação, da tese, foi e denunciou a pessoa, falou, olha, ele foi e pegou, só que ele pegou o dado porque tava disponível no laboratório e nem pensou que tava cometendo um plágio, então pra vocês terem uma ideia do quão grave pode ser, e por que eu falei pra você que a gente tem que saber exatamente qual é o conceito de plágio pra que a gente não cometa isso, pra que isso não ocorra com a gente, às vezes a gente acha assim, nossa, vai acontecer com fulano, aconteceu com ciclano, nunca que vai acontecer comigo, pois é, algumas vezes podem acontecer com você, e a gente não quer que as histórias contadas aqui sejam histórias nossas, né, e na verdade eu não quero contar nenhuma história dessa que é muito triste, mas isso é pra você olhar e entender que essas coisas, elas podem acontecer. acontecer. Agora, quando é que um trabalho precisa ser citado, né, gente, porque isso aqui é uma dificuldade que a gente tem pra saber se a gente tá cometendo o danado do plágio, não tá cometendo, primeira coisa, se você tá falando sobre uma, um trecho, tá, um trecho de um trabalho, eu peguei um trecho de um trabalho, então sim, você tem que citar este trabalho, tá, você tem que citar esse trabalho. Se você não tá pegando um trecho idêntico ali, entre aspas, não é um trecho específico entre aspas, mas é uma paráfrase, ou seja, é uma interpretação daquilo que foi escrito por outro autor, sim, você tem que citar isso aqui usando a paráfrase, tá, e deixando dizer que aquelas palavras não são da pessoa que escreveu, são suas palavras, tá bom? Então, você tem que colocar suas ideias utilizando as suas próprias palavras e você vai citar, beleza? Bom, não é uma paráfrase, não é uma quote, não é uma citação, não é isso, então, será que é um dado, uma imagem, é uma planilha, o que que é? Sim, é uma planilha, é uma imagem, são dados, então, gente, dados você tem que citar, não é só texto, tá, quando a gente está falando aqui de plágio, eu não estou falando para você só de texto, eu estou falando de planilha, eu estou falando de imagem, eu estou falando de representação gráfica, também de dado, então, se é alguma dessas coisas, você tem que citar, então, olha só, gente, basicamente, você tem que citar tudo, simples assim, não é seu, cite, tá bom? Bom, se não é então um dado, uma imagem, não é uma planilha, é uma ideia, uma teoria de outra pessoa? Sim, é uma ideia de outra pessoa, então, cita, rapaz, cita, não, não é uma ideia, nem uma teoria de outra pessoa, é uma ideia minha, é uma teoria minha, então, se for uma ideia sua, uma teoria sua, você não vai citar, porque foi você que desenvolveu isso, do contrário, cita tudo, sempre, tá bom? Ó, só que tem uma coisa que você precisa, é, saber sobre isso, tá? Sobre essa questão de, de submissão. Primeira coisa, cuidado com o autoplágio, tá? Porque, se você, se a ideia for sua, mas você já tiver escrito isso em algum lugar, então, vamos lá, eu cito sempre tudo, o que não for ideia minha, mas, se você tiver utilizando uma ideia sua, você precisa citar, se essa ideia já tiver sido publicada anteriormente, tá? Porque, senão, você pode cair no autoplágio, que é copiar a sua própria, seu próprio trabalho, e isso é muito complicado, porque se você não cita, você está contando para as pessoas, que aquilo dali, ele, é, surgiu, naquele momento, quando, na verdade, você fez isso antes, então, você está trazendo uma originalidade, que não existe, então, se você tem uma ideia própria, sua, lá, que não é de outra pessoa, só verifique, se essa ideia, não foi anteriormente, escrita, ou publicada, porque você tem que falar isso, tá bom? Se também, essa ideia que é sua, não foi inspirada na ideia de outra pessoa, porque, às vezes, você colocou no papel, não está em lugar nenhum, mas você pegou essa ideia de outra pessoa, inspirada em outra pessoa, se você pegou isso, inspirada em outra pessoa, cite também, entendeu? Ou, então, tenha certeza que isso não é, por exemplo, um conhecimento comum, tá bom? Pense isso, observe se não é um conhecimento comum, porque de repente você está falando, mas na verdade, isso é o conhecimento comum, por exemplo, o que é um conhecimento comum? Quem que é a rainha da Inglaterra? Cara, eu não preciso citar de onde que eu peguei quem é a rainha da Inglaterra, isso daí, nós sabemos quem é a rainha da Inglaterra hoje, a rainha Elizabeth, então, esse é um conhecimento comum, eu não preciso citá-lo. muito bem, gente, essa foi a nossa conversa sobre estratégias para você não cometer o plágio acadêmico, não ficar no copo e cola, lembrando que não é simplesmente palavras, mas também ideias, imagens, planilhas, dados, tudo isso, se for de outra pessoa, uma origem de outra pessoa, você precisa fazer a citação adequada, e citação adequada não é só copiar o trecho e colocar na frente o nome do autor que você retirou e o artigo, isso é plágio, e você precisa saber estratégias para você, não cometer isso, utilize os programas para você identificar se você tem plágio ou não, isso vai te ajudar bastante, porque algumas vezes a gente falha, acontece gente, mostra o seu trabalho para outra pessoa, tenho certeza que isso também vai contribuir bastante para a qualidade final daquilo que você está desenvolvendo. É isso, muito obrigada pela sua atenção, se você gostou desse conteúdo, dá um joinha, manda esse conteúdo para outra pessoa, se inscreve aqui no canal, eu estou te esperando no nosso próximo encontro, para a gente discutir aqui, estratégias também para que você tenha uma pesquisa científica de sucesso, para que você tenha a sua pesquisa pronta de uma forma simples, sem ficar aí estressado, rápida, e de qualidade, tá bom? Até a próxima!